Tá na hora de nanar, não espere a mamãe mandar O disquinho já acabou, tá na hora de nanar Vem da roca, mija na cama, sem espião secreto, é bacana Sem espião secreto, é bonito, rei do travesseiro, que bonito Vem da roca, mija na cama, sem espião secreto, é bacana Sem espião secreto, é bonito, rei do travesseiro, que bonito Tudo bom pra cara Vem da roca, mija na cama, sem espião secreto, é bacana Sem espião secreto, é bonito, rei do travesseiro, que bonito Vem da roca, mija na cama, sem espião secreto, é bacana Sem espião secreto, é bonito, rei do travesseiro, que bonito Olhe o travesseiro, que bonito Este o travesseiro, que bonito Este o travesseiro de voinho Este o travesseiro De vomito Porque é muito bonito Encher o travesseiro De bonito